Seja bem-vindo ao canal. Nesse novo vídeo do canal, quero trazer uma dica de como fazer o reparo desse aparelho de aerosol do modelo Inalar Compact da NS. Se você não é inscrito no canal, se puder já se inscreva no canal e deixe seu like. De início, vou ligar e mostrar como está o funcionamento. Conforme aqui, ele está ligando, mas não está saindo a névoa. Esse aparelho já tem mais de 4 anos de uso, só agora que foi surgir esse defeito. Para fazer o reparo, vi várias dicas. Geralmente esse defeito ocorre, muitas das vezes, pelo desgaste de uma mangueirinha que fica interna. Por ressecamento ou mesmo porque ela soltou. Conforme aqui as demonstrações, não está funcionando. Só está apenas fazendo barulho. Agora, nesse momento, irei abrir para verificar a parte interna se eu identifico o defeito. Para abrir, é bem simples. Basta retirar esses 4 parafusos com a chave Philips. Após virar da forma que liga com cuidado. E levantar a tampa aqui com cuidado. Conforme aqui, apenas a mangueira soltou. E verificando aqui, a mangueira está bem firme, não está ressecada. Só apenas soltou mesmo. Vou verificar se ainda encaixa normalmente a mangueira. Pelo que vi, ela ainda fica bem firme. Vou apenas montar novamente o aparelho. Mas se de repente a sua mangueira ressecou e não é possível apenas encaixar, nesse caso, tem que ser trocada. Agora irei montar e fazer o teste. Nesse momento, já aqui na parte final do vídeo, quero estar demonstrando como que ficou o funcionamento. Conforme pode ouvir, o barulho já está diferente. Já está conforme o funcionamento normal. Aqui nesse momento, já é a demonstração de como que está saindo a neva. Já está saindo normalmente. Pelo que eu verifiquei aqui, foi algo bem simples de fazer o reparo. Não precisou de comprar nenhuma peça, foi apenas encaixar mesmo a mangueirinha. Se gostou desse vídeo, deixa aí seu like. E se puder, se inscreva no canal.